Então é o seguinte, o caminhão Mercedes-Benz 1113, ele foi feito para 13 mil quilos, no máximo, 11 mil quilos, no máximo 13 mil quilos, e a turma coloca ali 18 mil quilos, 20 mil quilos, aqui na minha região aqui, Jatai, Goiás, eu conheço muitos caminhoneiros, eu trabalhei de mecânico durante 30 anos, e a turma para poder ganhar um pouco a mais, porque o frete de caminhão é muito barato, muitas das vezes é por tonelada, aí o que acontece? O camarada, para ele poder ganhar um pouco a mais, ele coloca ali 18 mil quilos, 20 mil quilos em cima de um caminhão, 11 e 13, que era para 13 mil quilos. Então o que acontece? É muito peso e acaba quebrando a ponta da carcaça, quebrando a ponta de eixo. Então, primeiramente, quebra a ponta de eixo devido ao excesso de peso que é colocado. Eu conheço, por exemplo, um caminhoneiro aí, que ele tem um caminhão 11 e 13, ele anda com 11 mil quilos, não quebra a ponta de eixo de jeito nenhum, ele anda apenas com 11 mil quilos. Se o caminhão foi projetado para 13 mil quilos, ele anda com 11, e não quebra a ponta de eixo, não quebra quase nada. Então, se o caminhão foi feito para 13 mil quilos, e o camarada põe 20 mil quilos, é lógico que ele vai quebrar. Então, o seguinte, outro detalhe, a ponta de eixo do caminhão 11 e 13, ela já vai toda parafusada ali. Ela tem aquele buraquinho, onde encaixa ali nos prisioneiros da ponta de eixo, aí vem aquelas porcas da ponta de eixo com a ala em 12, para ser apertada, e não tem nenhuma folga. Agora, aquela ponta de eixo do Mercedes Benz 11 e 13, ela fica justa, não tem nenhuma folga ali, e ali é mais fácil de quebrar, porque ela não tem nenhuma folga. Agora, a carcaça do 15 e 13, por exemplo, a ponta de eixo dele já é fresada, tem uma fresa no cubo, e uma fresa na ponta de eixo. Quando aquela ponta de eixo entra ali, que encaixa, ela tem uma folga, ela não fica totalmente presa. O guarda do Mercedes Benz 11 e 13, que fica presa, torce e quebra. A do 15 e 13 tem uma folga, do cubo, na ponta de eixo. A do 15 e 13, que fica presa, torce e quebra.